Você sabe qual é o principal movimento da capoeira? Vou te dar 5 segundos para você pensar Aqui é o instrutor Chicado do canal Dene Aquino Galera, de acordo a esse livro que eu estou lendo O principal movimento da capoeira E do qual partem todos os outros golpes É a ginga É ato conhecido que um soco Um pontapé Ou qualquer outro golpe É melhor executado quando começa em continuação A um movimento de corpo Aqui diz também O boxe é totalmente fundamentado nesse princípio Assim a ginga Além de ser a posição de guarda da capoeira Principia Principia E dá velocidade aos ataques e defesas É básico portanto O conhecimento da ginga pessoal Então de acordo a esse livro que eu estou lendo aqui O principal movimento da capoeira É a ginga Se inscreve aí no canal Dá uma força para a gente aí Na televisão aparece um círculo Você aperta nele No celular você vai embaixo Se inscreve Se inscreve E aperta em todas as notificações Que aí tudo que eu postar vai chegar para você aí E vamos continuar lendo esse livro aqui E vou postar para vocês aí Qualquer coisa deixa um comentário aí E aí Obrigado.